Quando gravamos em casa e queremos optimizar o espaço que temos, há algumas coisas que nós podemos fazer para tirar o máximo partido do quarto ou sala onde nós estivermos a montar o nosso estúdio caseiro. Os monitores funcionam da mesma maneira do que os microfones, ou seja, quando nós estamos a falar para um microfone diretamente, a voz ouve-se claramente, mas se eu me desviar um bocadinho, nós deixamos de ouvir com tanta clareza. As colunas funcionam da mesma forma, e existe uma posição ideal para nós as termos para ouvirmos tudo o que está a ser emitido com a maior clareza possível. A melhor maneira de nós encontrarmos esse sítio e de nós posicionarmos os nossos monitores é de encontrar dentro da sala ou do quarto o chamado sweet spot, que é o sítio ideal para a nossa escuta. Num quarto retangular, por exemplo, nós temos sempre uma parede mais comprida e outra mais curta. Nós podemos escolher posicionar as nossas colunas encostadas à parede mais comprida ou encostadas à parede mais curta. Provavelmente nós vamos obter um resultado melhor se colocarmos as colunas encostadas à parede mais curta. Isto porquê? Porque se encostarmos as colunas à parede mais longa, vamos ter mais problemas de reflexões, o que nos vai distrair e confundir aquilo que estamos a ouvir. Enquanto que se tivermos as colunas encostadas à parede mais curta, vamos ter mais espaço para as frequências se difundirem e nós termos uma noção mais clara daquilo que está a ser emitido. Se tivermos uma situação em que o quarto for quadrado ou irregular, temos que ter em consideração não só que paredes é que temos, mas também de que materiais é que são feitos essas paredes, porque isso também pode afetar o som, tendo em conta, por exemplo, que uma cortina absorve mais o som do que uma parede de pedra. Outra coisa importante a ter em consideração é a simetria. Toda a simetria deve ser maximizada. Isto porquê? Porque quanto mais simétricos estiverem os monitores e todo o espaço da sala, estou a falar também, por exemplo, de móveis, ou de armários, ou de algum tipo de equipamento que vocês tenham dentro do estúdio, tudo isto vai afetar as reflexões do som. Então, se nós tivermos tudo simétrico, os dois monitores vão se comportar da mesma maneira, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma noção clara do que está a sair deles. Colocar os monitores de uma forma simétrica vai optimizar a vossa imagem estéreo, mas, sobretudo, tudo aquilo que se situa no centro da mistura, em particular as frequências graves que nós temos tendência a colocar ao centro, como os baixos ou os bombos. O posicionamento dos vossos monitores vai provavelmente ter um melhor resultado se vocês o colocarem de forma a construir um triângulo ou a desenhar um triângulo equilátero entre vocês e os dois monitores. Isto é porque, se vocês tiverem um monitor mais próximo da vossa cabeça que o outro, obviamente vão ouvir mais depressa o que sai dele e vão ter uma noção distorcida ou ímpar daquilo que está a ser emitido. Outra questão aqui importante é a orientação dos monitores. É comum nós vermos alguns monitores em estúdio na horizontal e outros na vertical, mas nem todos os monitores se podem colocar na horizontal. A melhor maneira de saber como é que os vossos monitores devem ser colocados é de consultar o manual, obviamente, porque se um monitor for colocado na horizontal quando não o deve ser colocado, provavelmente vocês vão ter problemas de fase que vão fazer com que vocês deixem de ouvir algumas frequências. Outra questão que também é pertinente é onde é que nós vamos colocar os nossos monitores, porque vemos em muitos estúdios os monitores em cima das mesas e isso pode causar problemas porque, para já, o monitor deve ser colocado à altura do ouvido, ou seja, o Twitter, a bolinha mais pequena do vosso monitor, onde saem os agudos e os médios, é extremamente direcional. Se tiverem o Twitter um bocadinho mais abaixo ou mais acima dos vossos ouvidos, podem estar a perder algumas frequências e não ter uma noção clara daquilo que está a ser emitido, portanto, procurem colocar o Twitter à altura dos vossos ouvidos. E a questão de colocar em cima da mesa pode ser problemática também porque as colunas provocam vibrações e nós podemos estar a ouvir alguma vibração da mesa que nos distrai daquilo que está a ser emitido, portanto, a solução será colocar as colunas em cima de stands, idealmente stands que estejam afastados da mesa, que não tenham nenhum contacto com a mesa e que no chão estejam em cima de algum tipo de carpete ou de material que evite a vibração. Em relação à escolha dos monitores, eu, por exemplo, uso estes HS5, que não são os melhores monitores do mundo, destes Yamaha, aliás, eles têm bastante falta de grave e têm uma sonoridade muito própria porque são duros na zona média e aguda. No entanto, estes são os monitores que eu conheço muito bem e, portanto, já me habituei a misturar com eles e eu acho que a melhor cena é essa, é vocês terem uns monitores que, independentemente de serem topo de gama ou não, vocês se habituem a gravar com eles e saibam misturar com estes monitores, quaisquer sejam os monitores que vocês tenham. A melhor maneira de saber se a vossa mistura está a soar bem é de comparar com outras escutas, ir à sala ou vir na aparelhagem ou ir ao carro ou ouvir nos fones e, por isso, eu diria que não se devem preocupar assim tanto com a qualidade dos vossos monitores. Obviamente, se tiverem a possibilidade de arranjar uns bons, estes são fixos. Os HS7 são melhores. Acho que agora a Adam tem uns monitores também fixos que são os V7T, TV7, qualquer coisa assim. E os Rocky D6 também são fixos, eram os que eu tinha antes, mas eu achei que tinham um bocadinho de grava mais e então troquei outra vez pelos meus HS5. E é isso, espero que este vídeo vos tenha sido útil para começarem a construir o vosso estúdio caseiro ou para aperfeiçoarem, se já o tiverem começado. Não se esqueçam que se curtem estes vídeos podem subscrever o canal para ver mais, mas também tornarem-se patronos para ganhar acesso a vídeos exclusivos e também aos making-offs de todos os vídeos que eu faço, como este. Se se tornarem patronos agora, ganham acesso a todos os vídeos que eu já fiz para trás, portanto, todos os vídeos de making-offs que eu já fiz, vocês ganham acesso a eles. Podem tornar-se patronos com apenas 1€ por mês, é o mesmo que me pagarem um café, assim, de duas em duas semanas, só para terem acesso a estes conteúdos. Pensem nisso, obrigado por assistirem, um abraço e até ao próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus